Como meninos anteriores, nosso trabalho tem dois grandes focos. Tem o foco do reforço à assistência à população, assistência à saúde à população e do outro lado a questão da orientação à população. No trabalho de orientação à população, nós atuamos em diversas áreas. Então, nós trabalhamos na parte de orientação à população com relação à busca do serviço de assistência, que é um trabalho interessante para a população ter as informações sobre qual o melhor local para buscar assistência à saúde durante o período do Carnaval, Outro trabalho que é feito, que já é um trabalho que também já vem ao longo dos anos e a gente está repetindo esse ano, ele tem sido bastante exitoso, é o trabalho de divulgação na área de DSPs e FIAIS, que é um trabalho que já que você tem feito, ainda que eu vou botar um pouco do material que já está sendo distribuído, é todo o material de comunicação que está preparado para isso nesse período. E esse ano temos uma novidade que é específica para o Carnaval, geralmente nessa época do ano a gente já começa a trabalhar também com algumas outras doenças e esse ano a gente vai antecipando o primeiro período de Carnaval, que é a questão da dengue e a questão da gripe A, da influenza A. Então, assim, esse é só um trabalho que a gente está fazendo, esse primeiro ano voltado também para o período do Carnaval. E aí